Sabe aquele clima de amizade, reverência e respeito que reinou no segundo encontro entre Conor McGregor e Dustin Poirier? Pois bem, já foi tudo pro saco hoje, depois de meia dúzia de tweets. O que aconteceu foi o seguinte, o Poirier tem uma instituição de caridade chamada A Boa Luta, que ajuda desde pessoas em situação de rua até hospitais e escolas lá em Lafayette, Louisiana, a terra natal do cara. O grande plano do Poirier sempre foi abrir uma academia por lá e passar a ensinar artes marciais a jovens em situação de risco e tirá-los da violência das ruas. Causa, claro, das mais nobres, muito bonita, tanto que alguns dos últimos adversários do Poirier, como o Max Holloway e o Habib Nurmagomedov, doaram pra instituição. Acontece que o multibilionário Conor McGregor daria um passo adiante. Antes da segunda luta com o Dustin Poirier, ele prometeu 500 mil dólares e esse aporte viabilizaria finalmente o sonho da academia. Não tínhamos mais ouvido falar sobre, até que McGregor, em entrevista recente, previu que Poirier seria nocauteado no UFC 264 do dia 10 de julho, no quarto round e com um chute frontal no nariz. A resposta do americano veio de bate-pronto e foi a seguinte, abre aspas. Essa previsão é engraçada, você também previu uma doação para minha fundação e seu time tem nos evitado por dois meses. Tentamos contato três vezes sem resposta. Seguimos em frente e no dia 10 você conhecerá a derrota de novo. Pronto, isso já bastou, já foi o suficiente para trazer de volta o velho McGregor, o McGregor raiz, real. Abre aspas. McGregor, claro, foi muito cobrado pelo público nas redes sociais e depois dessa ira inicial tratou de se justificar, expandir um pouco a situação, abre aspas. Era uma doação, não uma dívida. Ficamos esperando os planos para o uso do dinheiro e eles nunca vieram. Sou muito cuidadoso com as minhas doações, sei para onde vai cada centavo. Se for de outra forma, estou fora. Acontece com algumas fundações, infelizmente. Você escolher o McGregor, o dinheiro e não o cinturão, mostra que estou certo. E quem acha que parou por aí se enganou. McGregor de fato ficou revoltado, abre aspas pela última vez. Minha generosidade é conhecida. Você vai pagar com o seu cérebro por essa tentativa de manchar o meu nome. Sua cadela medrosa. Boa sorte quando eu te pegar. Você está f***. Na sequência, Aldiatar, empresário do McGregor, ainda classificou as ações do Poirier com quem ele tinha uma relação pessoal como movimento baixo. Inicialmente, pensei que Poirier serviu justiça. Botar a boca no trombone quando o outro não honrou a palavra, ainda mais nesse assunto específico, me pareceu um revíde justo. Mas pensando melhor, pragmaticamente, foi um tiro no pé. Pouco inteligente. E vou explicar agora por quê. Em primeiro lugar, porque toda a história tem dois lados. 500k pro McGregor é troco. Deixar de pagar por falta de fundos não é o caso. Então pode muito bem ser que tenha rolado um telefone sem fio, um desencontro na comunicação entre integrantes da equipe. Coisa que poderia facilmente ser resolvida com 10 minutos de conversa adulta e boa vontade entre os dois, por exemplo. Depois de esmerilhar o cara em público, já era. Agora é certo que a grana não vai pra quem mais precisa. Também não ficaria chocado se McGregor agisse como uma verdadeira diva e de fato pedisse pra cancelar a luta por isso. Acho difícil, tá? Porque os contratos já estão assinados, a poeira vai baixar naturalmente e Dana White vai tentar demovê-lo da ideia. Tanto que depois de dizer que não lutaria mais, McGregor mudou já um pouco o tom. Disse que Poirier iria pagar com as suas células cerebrais. Isso quer dizer nocaute. Mas também não dá pra descartar. E se McGregor, no final das contas, mover mundos e fundos pra cancelar a luta, o cenário não poderia ser pior pro Poirier. Lembrem-se que o diamante preferiu a luta do dinheiro do que disputar o cinturão. Nesse caso, ele ficaria sem o dinheiro e sem o título, né? Porque não dá mais pra voltar atrás em Charles Dubronx vs Michael Chandler. Por fim, ainda que cabeças frias prevaleçam, McGregor faça. Finalmente, a doação e a luta do dia 10 continue de pé. Poirier acabou devolvendo pro McGregor uma das suas maiores armas. E qual é essa arma? A guerra psicológica, a agressividade, a ira. E sabemos muito bem que tudo isso, quando refletido no adversário, com o carisma que ele tem, pode desestabilizar, interferir e causar estrago. O próprio Poirier já viveu isso. Ele mesmo disse que no primeiro encontro tava cego de ódio, né? Por causa do trash talk e cometeu erros. E já na segunda vez, McGregor estava sem a sua aura. Era um lutador comum do outro lado do Cage. A grande diferença entre uma luta e outra foi exatamente a postura. McGregor parecia domesticado, um cordeirinho, cheio de cordialidade e respeito. Fora do octógono, não pressionou Poirier por um segundo sequer. E um dos motivos foi exatamente o respeito pelo trabalho de filantropia que o americano realizava. Esse respeito, como acabamos de ver, morreu. Poirier serviu McGregor a faca e o queijo pra ele não ser mais bonzinho, um bom moço. Sendo que o americano também não terá mais o fator surpresa da queda e do chute na panturrilha. Então, se McGregor vs Poirier 3 não for cancelado, esperem uma luta. E quando digo luta, incluam coletivas de imprensa e afins muito diferentes do que vimos no UFC 257. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse bate-boca que pode mudar a história da trilogia e da rivalidade entre McGregor e Dustin Poirier? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Pra concorrer às nossas camisas, participar do conteúdo e ajudar o sexto round a crescer, considerem virar um membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Hoje mais cedo rolou o podcast da semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos que cagaram a categoria até 61kg do UFC. Sendo que ontem à noite foi ao ar o sexto round em forma. Demos aqui em primeira mão o futuro do Lioto Machida, detalhes do camp do Charles do Bronx pra luta com o Michael Chandler e a confiança da Jéssica Batistaca pra vencer a Valentina Tchavichenko. Pra conferir, é só clicar nos dois links aqui do lado. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.